Quem está no controle do seu hoje? Quem está no controle das suas decisões? É você emoção ou você razão? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal ABH Portal Holístico, nessa maratona de mestres. E o mestre desse mês é o querido Eckhart Tolle, o autor do livro O Poder do Agora, Um Novo Mundo. E ele fala bastante sobre o estado de presença, sobre nós controlarmos a nossa mente, o nosso ego. Ele fala bastante sobre isso e são leituras que eu recomendo bastante. Esse mestre fez muito sentido nessa minha jornada de autoconhecimento e eu recomendo. Vamos à nossa citação de hoje? Você se torna mais poderoso na medida em que percebe que está no controle do momento presente. Olha que maravilha, gente. Eu vou ler novamente. Você se torna mais poderoso na medida em que percebe que está no controle do momento presente. Por isso a minha pergunta, quem controla o seu agora? É você, sua mente, seu coração, alguém diferente? Você já prestou atenção nisso? Quando a gente controla, às vezes para as pessoas que não estão acostumadas a meditar, a fazer exercícios do momento da presença, a mente controla. Sabe aquela segunda voz que fica dentro da nossa cabeça, falando o tempo todo, dando palpite? Não deixa de ser você, porque é parte da sua essência. Mas será que é a mente que está decidindo o que você está escolhendo no agora? Lembra que nós temos muitas informações ao nosso redor, trazendo conteúdo para a nossa cabeça, para a nossa mente. Às vezes ficamos horas olhando todas aquelas informações no celular. Às vezes faz sentido, você dá dois toques e dá aquele coraçãozinho, que aliás vocês poderiam fazer aqui para mim, porque faz sentido. E aí vai, pum, esquece. Por quê? Porque muitas outras informações entram aí ao mesmo tempo. Então, quando você começa a, por exemplo, trazer uma informação que vai deixar o seu foco simplesmente ali, você pode meditar, você pode pensar somente naquele assunto, para que muitos outros não aconteçam e não atrapalhem essa linha de pensamento que você teve. E aí ele diz aqui que controle o momento presente. Não coloque o seu foco nas coisas do futuro, por exemplo. Te deixa ansioso, você fica pensando no que vai acontecer e no que é que eu tenho que fazer por causa do amanhã. E aí você esquece de viver o hoje. Você esquece de aproveitar o hoje. O amanhã, gente, ele vai ser construído dependendo daquilo que você faz hoje. Lembra da lei, a ação e reação, a lei de causa e efeito? Você tem uma ação e aí você vai ter uma reação. A sua ação é pura escolha sua, livre arbítrio, lembra? Agora, a reação, ela vai ser de acordo com aquilo que você decidiu. É bem a história do que plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você tem plantado hoje? Como você controla esse momento hoje? Ah, eu quero um futuro assim, assim, assado. Então, eu vou trabalhar no meu hoje para que o meu futuro assim e assado aconteça. E aí vai levar o quê? A minha mente, o meu foco, aonde eu quero. E não deixar que as informações que chegam, elas atrapalham, influenciem aquilo que eu estou vivendo agora. Então, eu quero decidir e vou decidir. Aliás, é um bom exercício, você pega papel, caneta e escreve qual é o seu objetivo para amanhã. E aí, dentro daquele objetivo, você vai estudar, vai verificar quais ações você tem que tomar hoje para chegar nesse objetivo. E o objetivo é o seu foco. Então, quando você fizer a sua oração, quando você fizer as suas meditações e visualizações, já agradeça por ter, porque esse é o seu futuro, não é ter aquilo? Então, agradeça por ter. Como que eu vou me sentir tendo aquilo? Como que vai ser a minha vida, minhas reações, quando eu tiver aquilo? Então, coloque seu foco e decida que o seu futuro e aonde você quer chegar é controle seu, nas suas ações do hoje. Tá bem? Essa citação é bem interessante, bem legal e, com certeza, dá vários minutos, várias horas para a gente refletir. Tá bem? Um super beijo. Não esqueçam de colocar seu joia, seu coração aqui para mim. E nos vemos amanhã com mais uma citação de E. Carton. E aí 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 Tchau.